A turma do sítio do Picató Amarelo está nos novos quadrinhos da Editora Globo. A Emília, Esconde, Pedrinho, Narizinho, Rabicó, Dona Benta e a Cuca. A Cuca? E quem chamou ela? Ah, só pode ter sido pra fim. Dê um pulo na banca mais próxima e compre a sua. Marmelada de banana, bananada de goiabada, goiabada de marmelo. Sítio do Picató Amarelo. Sítio do Picató Amarelo. Sítio do Picató Amarelo.